Olá pessoal, meu nome é Marcela, eu sou engenheira agrônoma e atualmente sou estudante de doutorado em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa. Desde a minha graduação, eu venho trabalhando com fitonematoides, que são vermes parasitas de planta que atacam órgãos subterrâneos e que podem estar associados a órgãos de parte aérea. Dentro dos fitonematoides de maior importância agrícola, destacam-se os nematóides do gênero meloidógeni, conhecidos como nematóide das galhas, o nematóide do cisto da soja, heterodereglicines, e o nematóide das lesões radiculares, pratiolengos braquiuros. Além desses três fitonematoides, há outros nematóides que vêm se destacando no cenário da agricultura brasileira, como é o caso do afelencoides Bessei, recentemente identificado em lavouras de soja e algodoeiro na região centro-oeste e norte do país. A valencoides Bessei está associada a órgãos de parte aérea e pode causar prejuízos em torno de 60% relatados na cultura da soja. Os principais sintomas causados por esse nematóide são lesões necróticas e encarfilhamento de folhas, distorção de haste, engrossamento de gemas, abortamento floral, superbrotamento, redução no número de vagens e grãos, necrose de vagens, redução no porte da planta e atraso na senescência natural da cultura, o que prejudica e dificulta a colheita mecanizada. Dessa forma, diferentes grupos de pesquisa do Brasil vêm buscando por alternativas de manejo manejo desse nematóide. E para adotar a melhor estratégia de manejo, é preciso estudar o pato-sistema, ou seja, é preciso entender a interação entre afelencoides Bessei e a cultura da soja. Assim, o meu projeto busca entender melhor o processo infeccioso de afelencoides Bessei na cultura da soja, quais são os principais danos causados por esse nematóide, as alterações fisiológicas que afelencoides Bessei causa em plantas de soja em diferentes estágios fenológicos e quais são as condições de umidade e temperatura ideais para a ocorrência da doença. Respondendo estas e outras perguntas, é possível adotar estratégias de manejo, como o desenvolvimento de cultivares resistentes, por exemplo. Assim, o meu projeto de pesquisa busca colaborar na solução desse problema, a fim de reduzir os prejuízos causados por esse nematóide na cultura da soja, gerando uma produção de melhor qualidade para o produtor rural. Espero que vocês tenham gostado em saber um pouquinho a respeito da minha pesquisa e quais são os benefícios e qual é a importância que ela tem para a agricultura brasileira. Obrigada!